Entra na vai, pega esse lima e mistura com o spray Ela pede mais, sabe eu tô high Corpos na sala, do porta-mala do pala Pusto joia cravejada, você me deve e eu vou te matar Vê se não corre, vou te acertar Impiedoso como o Scar Essa depressa ainda vai me matar Sei que não parece, mas ela já lá Green, blue, universo estranho, skunk, back, who? Inclusões na mente, mas o foco é só um Quero ficar rico em 2021 Nada é muito fácil, mas niga, eu sei Tenho minha fé, mano, eu não fraquejei Sinto que mereço, mano, vocês também Por isso eu gasto, acho que me sinto bem Lembra das antigas, você não lhe dava nada Hoje eu tô pra pedir a mancha esmeralda Faço muito fácil, mas vou se encaixar na caixa Aturar o seu daqui, eu passo de sonar Sabe se o dinheiro do aeroluz é minha casa Vê se ficou bom, mas pra ver da minha levada Tô fazendo trepa, sustento é minha casa Tô fazendo hit pra sustento é minha casa Dropa uma bala, para Joga o que vende na pele, pele Guarda a minha sub, é sério Poço, caixa de festa, a Bernie fechou Bula no bloco, tira, queima a roupa Bibite gostosa, sentando gostoso Capa na Forbes, mas cara Agora eu tô gastando tudo que eu posso Tô comprando tudo que eu posso Tô fumando esse beijo na Forbes Todo esse bloco é tudo Ela é minha, vai mais de alocar pra cima é BIM Jogo todo esse placo no meu bobobim Pulo no seu placo, ela pula no meu team Tiro uma GOK e já jogo na chave Pode, fala de mim Joga splat no VLEEM Eu sei que ela tá afim Eu sei que ela tá afim Pode, fala de mim Quando eu passar de sonata Limite, jogo na carga Reni, Brasileiro, Zodolin Então para, então para, então para Melanina no cabelo Sabe, sou primeiro Esse é o pússiliga, sabe que eu sou verdadeiro Meu flow é um vício Eu tô como um mício Pra chegar no céu Tem que comer essa velhice Eu tô seu relente Porque é dourado Eu sou bonitinho Seis atrasalado Canso de cornex Sou bad boy Fisco emoção Vou jogar minha voz Gente, mas jogada de golfe Pode me mostrar sua mina Me ouve, não fala Passou com o seu doce Pede um carro, chave lá de novo 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 E aí